Grupo GP de Serviço, saiba que é sempre um prazer a gente vir aqui conversar sobre segurança, porque é um problema que aflige a toda a população paulistana, não é verdade? Todo mundo mais cedo ou mais tarde acaba se preocupando com esse problema. Eu tenho certeza, se essa é uma preocupação que você tem, preste atenção no recado que nós temos para te passar aqui. Vocês cuidam, Cláudio, desde a produção de segurança de uma grande empresa até uma residência de pequeno porte. Exatamente. O Grupo GP de Serviço tem como característica montar um sistema de segurança para cada caso em específico. Então, você tem uma residência, você tem uma indústria, você tem um condomínio, precisa de ter uma segurança efetiva, nós vamos desenvolver um projeto sob medida para essa situação. Então, na verdade, você precisa ter uma segurança efetiva e você também não pode gastar muito. Hoje o custo é mais do que nunca um impeditivo. Então, nós temos uma equipe altamente treinada e profissionais que vão estar dando todo esse suporte para o cliente e vão estar mostrando o que nós temos aqui de opções e o que seria mais indicado em cada caso. Ok. E quando a gente fala de segurança eletrônica, também é um coadjuvante aí. É, exatamente. Segurança eletrônica é uma tecnologia muito barata hoje, eficiente, funciona super bem. Então, nós temos também uma divisão de segurança eletrônica, um que existe mais moderno no mercado, inclusive kits básicos como esse que vocês estão vendo aí na tela, com preços super acessíveis e um monitoramento 24 horas. Você vai estar sendo monitorado 24 horas pela GP, com o custo a partir de R$ 50,00 mensais. É muito barato. É barato, você pode pagar, eu tenho certeza. Agora, pense na proteção da sua família, do seu patrimônio de uma forma geral. E se você quiser mais informações, eu tenho certeza que aqui tem a solução para o teu problema. Seja ele grande, pequeno, médio, sempre tem uma solução aqui para você. 887-0013, 24 horas, você pode telefonar. E eu tenho certeza que o Grupo GP de Serviços vai dar uma solução excepcional para o seu problema de segurança. E eu tenho certeza que o Grupo GP de Serviços vai dar uma solução excepcional para o seu problema de segurança.